Com a participação da sociedade civil, representante dos poderes públicos dos municípios e mais nove comarcas, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vai realizar audiência pública no município de Cáceres, a 225 quilômetros da capital. O evento faz parte da quinta edição do Projeto Judiciário em Movimento e visa discutir propostas para a elaboração do Planejamento Estratégico 2021-2026 do Judiciário Estadual. A ideia é identificar as dificuldades e os anseios da sociedade matogrossense, dialogando e propiciando maior transparência na atividade jurídica, sempre visando a paz social. Se você tem sugestões e propostas para uma justiça mais acessível e eficiente, se inscreva como debatedor neste link do site do Tribunal de Justiça e preencha o formulário da inscrição. Participe! Participe! A CIDADE NO BRASIL